American Pitbull Terrier e American Staffordshire Terrier. Dois cães poderosos e muito semelhantes. Mas você sabe quais as diferenças entre essas duas raças? E qual o mais poderoso? Bom, se você quer descobrir, já dá um like nesse vídeo e se inscreve no canal. Pitbull e Amstaff Já que as duas raças têm histórias semelhantes, vou falar delas de forma conjunta. E bom, no decorrer do século 19, criadores na Inglaterra, Irlanda e Escócia começaram a experimentar cruzamentos entre os Bulldogs e os Terriers, em busca de um cão que combinasse a esportividade do Terrier com a resistência e o atletismo do Bulldog. O resultado foi um cão extremamente poderoso. E então, os imigrantes levaram esses cães para os Estados Unidos. E por conta disso, as duas raças têm o American no nome. E bom, esses cães que chegaram foram utilizados para diversos trabalhos. Mas, algumas pessoas começaram a criar esses cães para o combate e selecioná-los para esse fim. E com o tempo, a morfologia do cão foi sendo lapidada para o combate. Porém, os clubes que registravam os cães não queriam ligações com rinhas. E alguns criadores que gostavam da raça, mas não se interessavam em lutas de cães, começaram a criar esses cães para a companhia e para a exposição. E também para assim conseguir registrar a raça. E foi aí que se separou o Pit Bull e o American Staffordshire Terrier. Sendo o Pit Bull o cão que continuou sendo utilizado para combates, e o American Staffordshire Terrier o cão que foi utilizado em exposições. E como o cão de companhia também. Mas, observem que, inicialmente, essas raças eram uma só. E por conta disso, existe uma grande semelhança na morfologia das duas. E bom, hoje a maioria dos países proíbe o combate de cães. Então, mesmo o próprio Pit Bull, embora tenha sua história em lutas, não é mais utilizado para combates. Sendo hoje, muito utilizado em esportes de alta performance. Mas com as décadas de separação dessas duas raças, elas começaram a ficar diferentes. Sendo o Pit Bull hoje um cão atlético e de musculatura bem densa, mas ainda com aspecto magro. E o American Staffordshire Terrier, um cão um pouco mais baixo, porém mais volumoso que o Pit Bull. E uma questão interessante é que, até hoje, o Pit Bull não é reconhecido como raça pela FCI, que é a maior entidade de registro de cães no mundo. Comparação Bom, vamos comparar dois cães bem parecidos. O American Pit Bull Terrier e o American Staffordshire Terrier. E bom, já que esses cães vêm do mesmo cão, já é esperado que eles tenham uma morfologia semelhante. Na realidade, de certa forma, esses cães parecem uma linha de estrutura e uma linha de trabalho da mesma raça. Embora, claro, pelas décadas de separação, elas são consideradas raças diferentes. Como dissemos anteriormente na história das raças. Vamos utilizar as medidas que forem possíveis do padrão das raças, já que existe muita polêmica sobre a diferença dessas duas raças. E os critérios para análise serão altura, peso, força de mordida, agilidade, estamina, força física, inteligência e resistência. Altura. Bom, ao contrário do que muitos pensam, o American Staffordshire Terrier é um cão mais baixo que o American Pit Bull Terrier. Um Pit Bull fêmea, mede de 43 a 51 centímetros. E um Pit Bull macho, mede de 45 a 53 centímetros. E o Amstaff, como dissemos, é um cão mais baixo que o Pit Bull. Um Amstaff fêmea, pelo padrão da raça, mede de 43 a 46 centímetros. E um Amstaff macho, mede de 46 a 48 centímetros. Claro que existem exemplares mais altos e mais baixos, mas geralmente tem uma altura próxima a isso. Mas de qualquer forma, a vantagem é do Pit Bull. Peso. Inicialmente, é bom deixar claro que o peso do American Staffordshire Terrier não é citado no padrão. Mas mesmo assim, pela altura delimitada no padrão da raça, ele não é um cão tão pesado assim. Um American Staffordshire Terrier fêmea pesa de 20 a 27 quilos. E um American Staffordshire Terrier macho pesa de 22 a 32 quilos. E sim, eu sei que existem Amstaffs bem mais pesados. Porém, muitos desses cães que hoje são chamados de Amstaff estão bem mais próximos de um Pit Monster. Ou seja, não seriam exatamente um American Staffordshire. Já um Pit Bull, embora seja mais alto, é menos volumoso que o American Staffordshire. E por conta disso, é um animal mais leve. Um Pit Bull fêmea pesa de 14 a 23 quilos. E um Pit Bull macho, mede de 16 a 27 quilos. Então, a vantagem é do American Staffordshire Terrier. Força de mordida. Bom, o American Staffordshire Terrier é um cão mais pesado com uma estrutura na mandíbula mais robusta que a do Pit Bull. Então, é esperado que ele tenha uma força de mordida maior. A mordida de um American Staffordshire Terrier é de 148 quilos, que é praticamente a mesma força de mordida de um Rottweiler. Já o Pit Bull teria uma força próxima a 106 quilos, que embora seja forte para o seu tamanho, ainda é mais fraca que a mordida do American Staffordshire Terrier. Então, a vantagem é do American Staffordshire Terrier. Agilidade. E bom, os dois cães são bem ágeis. Contudo, é só observar a utilização desses cães em Game Dogs e esportes de agility e você vai perceber que o Pit Bull é bem mais rápido que o American Staffordshire Terrier. E isso não é desmerecendo a Mstaff, mas o próprio porte atlético do Pit Bull e relação de peso e altura já mostra que essa raça tem uma estrutura feita para ser ágil. Já o Amstaff é um cão mais robusto e pesado, e isso acaba se refletindo na agilidade desse cão. Outra questão é a própria seleção, que torna o Pit Bull um animal mais rápido que o Amstaff. Então, sem dúvidas, a vantagem é do Pit Bull. Estamina. Bom, de forma semelhante ao que acontece na velocidade, o Pit Bull tem vantagem em relação ao Amstaff na estamina, devido a sua morfologia e seleção que foram bem mais complicadas que a seleção do Amstaff. E não poderia ser diferente, já que o Pit Bull é um dos cães com mais energia que existe, rivalizando inclusive com o pastor belga Malinois. Então, mesmo que o Amstaff seja um cão com muito estamina, o Pit Bull é bem difícil de superar nesse quesito. Então, a vantagem é do Pit Bull. Força física. Bom, na minha opinião, esse é o critério mais difícil de analisar nessas duas raças. Isso porque o Pit Bull é um cão de maior foco que o American Staffordshire Terrier. Então, o Pit Bull dá tudo de si quando precisa tracionar ou agarrar. Mas o American Staffordshire Terrier é um cão mais pesado e com um físico mais robusto. Então, é um pouco difícil saber qual é o mais forte. Porém, via de regra, o American Staffordshire Terrier consegue tracionar uma quantidade maior de peso que o Pit Bull por ser mais pesado. E também por possuir uma musculatura mais volumosa e mais poderosa. Então, a vantagem é do American Staffordshire Terrier. Inteligência. Bom, ambos são cães semelhantes no quesito inteligência. E nada leva a crer que exista diferença na inteligência desses cães. Então, nesse caso, nós vamos considerar um empate. Resistência. Bom, acredito que muitos podem discordar de mim nessa análise. Mas, para mim, é bem óbvio que o Pit Bull é um cão mais resistente que o American Staffordshire Terrier. E isso devido a sua seleção. Porque, apesar dos dois cães terem vindo do mesmo cão, com o tempo, a seleção desses cães foi bem diferente. O American Staffordshire Terrier teve sua seleção mais voltada à estrutura. E o Pit Bull, por muito tempo, foi selecionado em combate de cães. E isso fez com que o Pit Bull se tornasse um cão extremamente resistente, mesmo sendo um cão de porte médio. Então, mesmo o American Staffordshire sendo mais pesado e mais volumoso que o Pit Bull, o Pit Bull ainda é um cão mais resistente. Então, a vantagem é do Pit Bull. Conclusão. Então, no nosso placar final, ficou 28 para o American Staffordshire Terrier e 29 para o Pit Bull. Então, a vitória é do Pit Bull. E bom, vamos aos motivos do Pit Bull ser superior, mesmo sendo um cão mais leve que o American Staffordshire. Primeiramente, o tamanho desses cães pelo padrão não é tão diferente como muitos pensam. E o Pit Bull seria quase que uma versão de trabalho do American Staffordshire, já que originalmente eles eram o mesmo cão. Como sabemos, cães de trabalho tendem a ser mais poderosos que os cães de estrutura, mesmo por muitas vezes sendo cães mais leves. E o Pit Bull é um cão bem mais rápido que o Amstaff e ainda é mais resistente, mesmo sendo mais leve. Mas, já comenta aqui se você concorda com a vitória do Pit Bull e não se esquece da sua inscrição no canal.